Oi, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a construir a sua própria build. Sem muita enrolação, vamos começar. Bom, eu vou tentar fazer esse vídeo ficar bem curtinho aqui, apesar de ser um conteúdo um pouquinho difícil de fazer todo mundo entender. Mas basicamente a gente tem que partir de um princípio, né? E bom, eu não vou tratar sobre builds de pessoas híbridas, né? Pessoas que dão dano com dois tipos de coisa. Vou tratar de builds de pessoa que é gunner, ou é espada, ou é fruta, tá ligado? E bom, essa base aqui que eu vou mostrar pra vocês funciona em qualquer uma dessas coisas que você esteja usando, tá ligado? De qualquer coisa que você esteja, tipo se tiver de gun, se tiver de espada, se tiver de fruta, tanto faz, tá ligado? Essa base aqui vai funcionar pra você conseguir construir a sua própria build. Mas bom, vamos primeiro de tudo parar pra pensar o que é uma build. A build é os quatro itens que você usa, tá ligado? Mais acessórios e tudo mais, mas o que eu vou focar aqui vai ser só os itens que você usa, tá ligado? Porque quando a pessoa vai montar uma build, geralmente ela monta a build só focando nos itens, né? No estilo de luta, na fruta, na arma e na espada que tá usando. Então vamos basear nisso aqui, nesses quatro itens, ok? Destes quatro itens, tem um de dano, um de suporte, um de dano e um de suporte, entendeu? Ou seja, tem dois itens de dano e dois itens de suporte nesses quatro itens que você tem no seu inventário. O que acontece? Um desses itens de dano sempre vai ser o estilo de luta. Sempre. Sempre vai ser o estilo de luta. Por quê? Porque o estilo de luta, ele tá atrelado à energia. Se ele não tivesse atrelado à energia, você conseguiria fazer algumas builds mais variadas. Mas como tá atrelado sempre à energia, você vai precisar dar dano com o estilo de luta. Beleza. Sabendo disso, o estilo de luta virou um dano seu e sobrou dois suportes, um dano, basicamente esses três. O esporte e um dano. Aí você escolhe o que você quer ser. Você quer ser espada, você quer ser fruta. Bom, não difere. Eu vou dar o exemplo de espada chin porque eu sou espada chin, tá ligado? Então basicamente, vamos lá. Eu dou dano com a espada, ou seja, eu dou dano com o estilo de luta e a espada. Me sobram dois suportes. O que são meus dois suportes? Isso mesmo que você pensou, a minha fruta e a gun. Basicamente, esses são meus dois suportes. Tá, beleza. Mas o que o suporte faz? Ele te ajuda, basicamente. Ou seja, por exemplo, a minha fruta. A minha fruta, geralmente, eu uso ela pra dar um leve stun no cara, pra eu conseguir encaixar algum combo. Por exemplo, tá ligado? Uso também a minha fruta pra poder dar TP. A gun. A gun é a mesma coisa. A gun eu uso pra poder dar um stun no cara, pra poder tirar o hack do cara, pra poder fazer essas coisinhas do tipo. Que me ajudam. E o dano, obviamente, como o nome diz, eu dou o dano, né? Eu vou lá, meto o combo usando essas coisas que dão dano. Ou seja, basicamente é isso que é uma build, cara. Não tem segredo. Entendeu? O que tu vai fazer? Tu vai escolher um estilo de luta, basicamente. Vai escolher, no caso, dois suportes e um dano. Entendeu? Daí você escolhe, basicamente. Ah, mas como é que eu vou conseguir montar a build efetivamente? Você vai escolher o negócio. Nossa, então o que acontece? Essa build tem que se encaixar. E meio que, cara, tem várias builds aí no YouTube que já são testadas, obviamente. Por isso que o pessoal fala build de YouTube. Mas, tipo, quando você vai montar uma build, você tem que testar essa build, obviamente. Não tem muito como você saber se a build é boa sem testar ela, tá ligado? Mas tem como você ter uma noção. Se você tiver, por exemplo, você já usou todos os estilos de luta, já usou a maioria das espadas, já usou a maioria das frutas, a maioria das guns, tu tem mais ou menos uma noção do que cada coisa faz e você consegue montar. Então, eu recomendo você pegar a experiência com cada coisinha, tá ligado? E depois montar uma build completinha, bacaninha. Mas, por exemplo, levando pro lado da build em si, né? Eu vou levar pro lado da build a combo HK, tá ligado? Cara, os caras que fazem combo HK usam uma build que literalmente se encaixa todinha, tá ligado? Eles geralmente usam tudo da build pra poder stunar a pessoa, pra poder stunar ela e usar um dano. Stunar ela e usar um dano até a vida da pessoa acabar. Então, por isso que o pessoal de combo HK tem muito esse negócio de build. Ah, uma build que mata o cara e instantaneamente um combo, um shot, tá ligado? Então, tipo, esses caras são realmente profissionais em fazer build de segurar o cara, tá ligado? Agora, se você não quer fazer uma build de segurar o cara, mano, é só você seguir esse templatezinho, basicamente, né? Essa base e vai testar. Não tem muito jeito de você descobrir se a build é boa sem testar, tá ligado? A não ser que você tenha experiência com todos os itens, como eu disse, tá ligado? Fora isso, testa, vê se é bacana. Teste em NPC mesmo, não precisa ser em PVP, tá ligado? Teste em NPC, dá uns dash lá, dá umas porradas, joga NPC pra longe pra ver se você consegue buscar ele depois, tá ligado? Essas coisinhas do tipo assim. Aí você consegue criar a sua própria build, tá ligado? Então, tipo, é uma forma legal de você criar, né? Óbvio, não tem muita variação no jogo, infelizmente. Tipo, que é literalmente essa base só que você pode fazer. Você também tem híbrido, mas híbrido poucas pessoas usam, tá ligado? Tem um colega que é híbrido, mas aí é com ele e fica com menos energia também, porque geralmente a pessoa tira ou do estilo de luta, que deixa com menos energia e menos dano no estilo de luta, consequentemente, também. Ou tira do dano principal dele, tá ligado? Esse daí acaba não sendo tão bacana se a pessoa não acerta tanta porrada, tá ligado? Se a pessoa é boa de combo, ser híbrido até compensa. Agora, se a pessoa não é muito bacana de combo, aí já não é tão bacana assim, tá ligado? Mas bom, esse é o vídeo. Espero que tenha ficado claro. Vou deixar aí na descrição, né? Mais ou menos a lógica, né? A base que você vai ter que seguir pra poder... Apesar de ser uma base bem simples, né? A base que você vai ter que seguir pra poder fazer a sua build. Mas é isso aí, meu nobre. Qualquer novidade sobre o Blocks, vou trazer aqui no canal. E bom, até breve.